Gente, chegamos aqui em Fez e essa aqui é a parte nova de Fez, do século 14, nós estamos na frente do Palácio Real. Para conhecer um pouco mais da cultura e das histórias de Fez, que é a terceira maior cidade no Marrocos, eu vou conversar aqui com o meu amigo que vai... Azami, né? Bom dia. Bom dia. E fala o português, perfeito. Azami, o que a gente tem aqui? São sete portas, me explica um pouco desse palácio aqui. O Palácio Real, um dos palácios mais imensos do Marrocos, tem mais de 80 hectares, tem o bairro musulmã de trás, o bairro judeu à esquerda. O bairro judeu está à esquerda? À esquerda. E por que sete portas? Sete, número sete, é muito importante no mundo musulmã. Sete dias, sete selhos, cada representativo. Pelo parafés é a porta artística do Palácio Real. Representa o que temos como artesanato artístico nesta cidade. O rei não mora aqui? O rei mora em Rabat. Em Rabat. E aqui a casa, quando ele vem pra cá? Quando vem o nosso monarca, mora aqui. Aí ele vem aqui. E qualquer atividade diplomática tem lugar aqui também. Esse bairro aqui, que é próximo do palácio, ele nos anos 40, ele foi um bairro judeu. Bairro judeu. De comércio. O que é um bairro judeu? Qual que é... como é que você vê a característica de um bairro judeu? Primeiro, a nível arquitectônico, se caracteriza por vivenda arriba, comércio abaixo. Ah, comércio abaixo e eles viviam em cima. Exatamente. E essa área até hoje virou uma área comercial aqui, uma área de comércio. Exatamente, mas hoje não tem de judeu mais que o nome, porque está habitado por muçulmanos. Hoje é muçulmano aqui, não tem mais judeu. Não tem mais, porque a maioria emigraram a Israel quando se formou o Estado de Israel em 47, 48. Essa sinagoga ainda ela funciona? Vêm judeus aqui orar, rezar? Sim, essa sinagoga foi restaurada com o objetivo de mantenê-la até agora e funcionar para sobretudo a comunidade judia que chega aqui, sobretudo judia que chegam de Casablanca. De Casablanca. Porque a maior parte está em Casablanca, em Rabat, hoje. Quando chegam aqui, chegam a fazer o rezo dentro dessa sinagoga. Música Isso é o símbolo, isso é o... A Torá. É a Bíblia deles. É a Bíblia deles. Então sempre em Marrocos havia convivência total... Sem nenhum problema. Sem problema nenhum. Convivência total de razas religiões. Uma tolerância muito, muito... E até hoje. Até hoje. Muito interessante. Todo mundo vivendo em paz aqui. Música Quando eles falam em Medina, porque ela é toda morada. Cidade amoreada. Cidade amoreada. Ela é do século IX. Ela tem esse azul aqui. Esse azul é um símbolo da... O color simbólico da cidade de Fez. É o color simbólico da cidade de Fez. 120 mil pessoas moram dentro. Hoje ainda? Hoje. 120 mil. É. 120 mil pessoas vivem dentro da Medina. Olha. Olha que incrível. Isso é o que é de mais marroquino, né? E aqui... Isso é uma... A cidade fez o Marrocos todo também, né? É, fez tudo o Marrocos. Mas especialmente em Fez também. Os elementos que constituem a arquitetura árabo-musulmana. Começando com mármore. Mármore. Azulejo. Azulejo. Madeira de cedro. Madeira de cedro. Isso são os ingredientes da arquitetura... Árabo-musulmana. Árabo-musulmano marroquino. Eu fui pegando aqui e eles falaram, uau, uau, também ele tá com a luva. Isso aqui é cheio... cheio de espinho. É um kiwi. É um kiwi. É um kiwi. Nossa, que delícia. É gostoso. Sweet, sweet, yes. Doce, uma textura... Uma textura completamente diferente do kiwi. Doce... Obrigado. Obrigado. E ao mesmo tempo, ele tem muita água, né? Eles são muito organizados aqui. Isso aqui é um mercado que é um zigue-zague. Não entra carro aqui. O que acontece? Toda barraca tem que ter os seus alimentos. E do jeito que entra é ali, ó, com burro. Só pode entrar cinco burros de uma vez. E eles são muito organizados e funcionam. É a maior medina de pedestre do mundo e o maior labirinto do mundo. São mais de 9 mil ruas aqui dentro. Nós vamos conhecer um pouquinho. Isso é uma linguiça gigante. A base de fígado. Eles pegam fígado que é a parte maior. Depois eles fazem carne moída com linguiça. É um embutidão. Mas olha o tamanho disso. Eu nunca tinha visto. E esse é um deles aqui, cortado. Cortado. Você vê que tem vários ingredientes. Ô burro. Ô burro. Meio de transporte da Medina. Esse é o meio de transporte aqui da Medina. O táxi da Medina. Esse é o táxi da Medina. Ah, é o táxi? É o táxi da Medina. Para a mercacia e para a circular também. Os marroquinos aqui, como é que eles compram o frango? Ou eles compram o frango vivo aqui. Esse daqui seria o frango caipira que vem de uma fazenda. Ou pesa aqui. Industrializado ali. Eles pesam o frango. Matam o frango aqui. Despluma aqui também. Tiram as penas e levam a carne para casa. Olá, olá. Olá, olá, olá. O que é passado aqui, querido? Tem visto? Ah, essa porta é a entrada de uma sala. De uma sala? De uma sala onde davam cursos. Os estudantes que tinham modos melhores, eles tinham alojamentos melhores. Sim, então a Medina tem que ter forçamente uma sala mesquita. Tem que ter também salas para dar cursos e alojamento. Quantos estudantes ficavam aqui? Aqui antes, não como agora, mas ficavam uns centenários de estudantes. Centenários? Uns cem estudantes? Cem, cem, cem e pico. Podia ser, chegava. Agora, os detalhes são maravilhosos. Tudo feito maravilhoso porque tudo está feito a mano, a mano. Tudo. Todos esses detalhes feitos a mano. Tudo feito a mano. Onde eu estou aqui atrás foi a universidade mais antiga do mundo. Hoje é uma mesquita e a gente não pode entrar. A gente fez algumas imagens que eles deixaram aqui, mas a gente não pode entrar de jeito nenhum. É muito restrito. Essa universidade tem uma história que se remonta ao século IX. Século IX. Quando a Fátima Alfiria, uma chica que chegou a heredar uma fortuna de seus padres. Ela herdou uma fortuna e ela fez essa... E fazeu, fazeu e só ordenou para construir uma... Faculdade. Uma universidade. Uma universidade. Uma universidade. Certo. Foi construída por Fátima Alfiria. O nome é Fátima Alfiria. E hoje é uma mesquita. Hoje é uma mesquita porque os cursos foram trasladados às afueras da cidade. E por que é tão difícil de entrar com as câmeras aqui que não pode entrar? Agora porque é uma... se trata de uma mesquita. E a mesquita para os não-musulmanos agora... Para o momento não se pode entrar. Então é um negócio religioso para os não-musulmanos. Mas a gente mostrou algumas imagens. Ele foi muito simpático de mostrar algumas imagens. O lugar é maravilhoso, mas não só maravilhoso. Ele é carregado de história e foi a primeira universidade... Anterior a Loxford, a Sorbonne... Do século IX. Do mundo. Tem uma importância aqui para a cidade de Fez. Inacreditável. Aqui é o mausolé... Que é o mausoléu... Que é o mausoléu... Mausoléu. É, vamos lá. Mausoléu. Que é o mausoléu de quem? Mulei Idris II. Ele foi o rei? Segundo rei de Marrocos. Segundo rei de Marrocos. É fundador da cidade de Fez. Fundador da cidade de Fez. Se você olhar daqui, ele tem... Ele está ali, olha. O mausoléu está ali. O túmulo. O túmulo, né? Está lá atrás. Um trabalho maravilhoso aqui no teto. Todo de azulejo, madeira, verde e azul por todos os lados. Infelizmente, a gente não pode entrar mais daqui. Dá para ter, né? Um sentido. Olha lá, como é que é o trabalho. É incrível. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso aqui é tudo... Isso aqui é tudo mármore. É mármore. A lápida para identificar o túmulo. Isso aqui é a identificação de túmulo. Olha que lindo! Se escreve de direita à esquerda. Esquerda à direita e sempre o verde presente. É. Color simbólico de islã. Eu entrei aqui numa das ruas para vocês se sentirem a profundidade dessa medida. Quando ele falou 9 mil ruas, é muito... É muito grande e muito fácil de se perder. Eu estou com o meu amigo lá direto. Eu entrei aqui, olha. Uma rua sem nenhum tipo de movimento. Tem um hotel aqui. Mas elas são longas. Aqui são casas, né? É uma área mais residencial aqui, né? Casas. Aqui são casas. Olha isso. Os dois lados. A gente saiu da área turística, né? É mais residencial aqui. As cavernas... E estamos descendo mesmo. Gente fazendo coro, ó. Impressionante. Sardinha, ó. Cara, inacreditável isso aqui. O que a gente vai ver agora é uma das técnicas mais antigas de limpeza, secagem e tingimento do couro. Por que que eles me deram isso na entrada? Porque o cheiro é muito forte, Orom. Então você fica com esse hortelã e com essa pedra de sabão aqui, né? Isso aqui para tirar o cheiro, para você... É, tá. Vamos lá. É um zig-zag inacreditável. Eu jamais... Se não tivesse o nosso amigo aqui, a gente nunca ia chegar aqui. Olha lá. Olha o couro, olha o couro. Vamos lá. Chegamos, finalmente. Chegamos. As peles se conseguem nos matadeiros de todo o morroque. Ok? E se vem em cima de burro, de mula, até aqui. A primeira fase é a fase de lavado, para lavar. A segunda fase é a fase de quitar a lana da pele. Passa a fase do que se chama fase de cal. A parte branca que fica fria aí. Uma fase que pode durar dois dias, até uma semana, depende do clima. Logo, se passa a fase detenida. Os buracos que vemos abaixo, os cilos... São as cores. São os cores. Os colores. Toda a pele se trabalha a mano. Tudo se trabalha a mano. Quando o couro está seco nessa cor, ele vai para a mão do artesão. E o artesão decide se vai fazer uma bolsa, um sofá, um casaco de couro. Aí... depende da demanda do produto. Mas é isso aqui... eu não tinha ideia que era assim. E o cheiro é inacreditável. É muito, muito forte. O cheiro é forte mesmo. Só hortelã não dá. Isso aqui o que que é? Um sabão? É um perfume natural. É um perfume natural. Forte. Você bota aqui, ó. Você fica com ele aqui. Interessantíssimo. De novo, a primeira vez que eu vejo isso acontecer. E é uma forma milenar. Muito curiosa. É. Forma curiosa. Essas lojas todas, os produtos vêm dali, tá vendo? Bolsa, os puffs, tudo sai do couro que é produzido ali, né? Tá vendo? Quando ele fala tirar o pelo, fica praticamente liso. Você tira tudo antes de ser... antes de pratinho. Então é um processo árduo. Isso serve também para dar muito valor, né? Ao trabalho quando você vê uma bolsa, um puff, um casaco. Especialmente nessa área, porque é um trabalho árduo, né? Então, quando a gente vê um valor mais alto, daqui você tem a ideia de como começa. Para assistir mais aventuras incríveis, engraçadas, inusitadas, inscreva-se aqui no canal. Clique aí no sininho para receber notificações. Até a próxima.